Está fumando já Você vai segurando aqui do lado Olha os moleques O medo do caminho do menino arrebentado Olha só Olha só que loucura Olha a merda feita Olha a merda feita Olha a merda feita Vai que louco Olha a merda feita Olha a merda feita Por isso que não venci a curva Doidinhos moleque Atrás demais Filma para trás Olha o moleque atrás da gente Olha a merda feita Olha a merda feita É só para apavorar para mim Não precisa descer aqui É só descida Quatro quilômetros descida Estou encantado Acabou que vai ver um de bicicleta no meio Cuidado de tomba Porque as vezes o resgate tem que se ver aqui em cima O molecado descendo de moto Cuidado com o viado Olha a merda feita Olha o jeito que o moleque vem atrás de nós É bem abaixadinho É bem abaixadinho Olha a merda feita Olha o outro aqui Olha a merda feita Olha a merda feita Vem, 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 vem Valeu Você tá vendo? Olha a bicicletinha tá assim Olha o pneu dele Olha lá Olha ali o pneu do pneu Fala alguma coisa Estou calado Olha aí Olha pra frente, rapaz. Olha lá. Olha ali, o guri louco. Olha lá, não é, não é, filho? Empinou, rapaz. É louco, caralinho. Olha só, cara. Xarope, o guri, caralho. Vai fazer a curva. Olha lá. O guri louco, cara. Ô, papai. Oi. Já vi que o Marcelo conseguiu empinar. Olha lá, empinou de novo. Se seguir, caiu um passo por cima. Papai, já vi que o Marcelo empina, ele vai empinando e pedalando, sabia? Vai, 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 vai. Vai até em cima dele. Essa brinadinha dele tá toda fora, tá segurando. Tem um caído lá, não. Eu gosto de reio. É que de longe não deu pra ver, né? Olha o moleque da na rua. Tu ouviu, filho? Olha o pneu desse aqui. Ali, chacalhando toda. Quais minutos dando de descida? Olha embaixo a filmagem. Seis minutos. Seis minutos? Olha o cara louco. Olha o cara louco. Olha lá, ela empinou de novo, filho. Olha lá. Ele é maluco. Olha ali. Na descida, que guri louco, cara. Olha lá, vai fazer a curva ainda. Olha ali. E aí, olha lá. Eu vou passar na frente, velho. Tá escuro aí, velho. Ah, já fechou. Valeu. É um leque para aqui. Já fechou. Não, pode agarrar o arredondado.